Alô meu patrão, daqui a pouco, viu, pode ter certeza, vai dar início a tão aguardada final do torneio de futebol 2024 da Liga Lifan, Liga Esportiva Muriciense. E eu continuo aqui, na beira do gramado da Arena Catuense, prestigiando e mostrando aí com exclusividade o cenário, né, o panorama do que está acontecendo. Duas grandes equipes com honra e mérito chegaram na tão aguardada final. A grande equipe do sítio velho, Futebol Clube, se consagrou essa aí classificada para fazer a tão aguardada final. Já a equipe do Grêmio também está reposando, pegando aquele relaxamento, como já é de costume, para daqui a pouco dar início. E pode ter certeza, o bicho vai pegar, meu compadre, nesse confronto, viu. Duas grandes equipes da cidade de Murici, com grande conhecimento do que é jogar o futebol amador muriciense, com passagem aí, com certeza, e bagagem para o grande campeonato da cidade de Murici. Não é para você, né, meu parceiro torcedor, ficar de fora de um confronto majestoso. E aqui, ó, nosso amigo Noga, marcando presença, meu amigo Romário. Ô Noga, para você, qual a expectativa, Noga, de prestigiar a grande final hoje aqui, em pleno domingão, dia 7 de janeiro? Boa tarde, né, Noga? Boa tarde, meu amigo Henrique. A expectativa é muito grande, né, saber que um evento desse aí, onde movimenta a cidade de Murici, e a gente que faz parte do futebol, que a gente ama, né, e isso aí é muito gratificante. Queremos agradecer ao vereador Devinho, que está organizando esse evento aí, um evento que movimenta muito a cidade de Murici, e quem ganha isso tudo é os muriciense, né. Espero que só o Devinho está fazendo isso, espero que todos os vereadores, amigos, Tem a iniciativa de fazer isso para o bem do futebol amador da nossa cidade, que é o futebol, né. E vai ter uma grande final aí, a equipe do Grêmio e a equipe do Sítio Velho. Espero que entre as duas equipes aí, que saia o melhor, que tiver na partida, que saia o vencedor, né. É verdade, Noga. Na questão de quem vai ser campeão ou não, mas só que as duas equipes que chegou na final, já considero todas as duas equipes campeão desse torneio, né. Positivo, Noga. Entrevistei, um abraço, obrigado aí pela essa excelente entrevista, uma humilde e majestosa entrevista, com uma pessoa que tem o conhecimento, é o roupeiro original da grande equipe do Murici, o verdão da Zona da Mata, meu amigo Noga, amigo de todos, né. E o nosso amigo Romário, marcando presença, e acompanhando os detalhes aí da grande equipe, valeu Noga, a grande equipe do Sítio Velho, com honra e mérito, chegou à grande final, viu, meu patrão. E agora o bicho vai pegar nesse confronto. Duas grandes equipes aí da cidade de Murici vão fazer até uma guardada final. E eu, como já é de costume, desejo boa sorte para ambas a parte, aonde sempre vença aquele melhor, viu, meu patrão. Aquele que é rameno pode ter certeza que sai vitorioso desse confronto. Com o título de campeão 2024, do primeiro torneio do ano, para abrir o ano com chave de ouro, recebendo o título, né, ou o elenco do Grêmio, ou a grande equipe do Sítio Velho. Do nosso parceiro, amigo de todos, da cidade de Murici, da Zona da Mata, Marciano e companhia. Saúde, pai, boa sorte, meus parceiros, para todos aí, viu. E aqui, ó, vamos pegar aqui o panorama, né. É os torcedores que não arredam o pé aqui do gramado. Estão todos aqui bem satisfeitos, desde de manhã, no período da manhã, até no período da tarde, até aguardando aí a reta final. O andamento do torneio, né, que com certeza daqui a pouco vai dar início. A grande final do primeiro torneio do ano. Olha, nosso amigo Luquinha, é o torcedor fanático da grande equipe do Sítio Velho. Está apoiando aí, apostando no Sítio Velho, viu. E aí os nossos parceirinhos prestigiando. Falou, meu amigão, tudo junto e misturado. E aí, ó, está de ressaca até o eixo, mas vai prestigiar a grande final, viu, meu parceiro. Não perca tempo. E aqui os credenciados da elite talagoana, da poderosa equipe do Grêmio Futebol Clube de Murici. Os meninos talentosos que botam para descer nos confrontos. E hoje não podia ser diferente. Estão aí na reta final com honra e mérito. Na grande final do torneio, primeiro torneio do ano. Torneio de futebol 2024 em Murici, na Liga Esportiva Lifan. Vamos embora, meu parceiro. Sempre junto e misturado e botar para descer nesse confronto. Desejo para tu e todo o elenco, boa sorte. Aonde sempre vença aquele melhor. Aquele que erra menos pode ter certeza que vai sair vitorioso, viu. Falou, meu parceiro. Tudo certo, tudo junto e misturado. Aqui a delegação, a grande equipe do Grêmio. Estão aí focados e concentrados. Visando fazer a grande final do primeiro torneio de futebol 2024 em Murici. Da Liga Lifan, Liga Esportiva Muriciense. E aí, meu parceiro Toninho. Aí é o talentoso Toninho. Ô, Toninho, qual a sua expectativa, meu parceiro, de fazer essa grande final? Boa tarde, né Toninho? Boa tarde, meu parceiro. Vai ser um grande jogo. Chegou as duas melhores equipes na final. Vai ganhar quem jogar melhor. Positivo, meu parceiro Toninho. Isso aqui é habilidoso não. Se amostra, viu. O cara tem conhecimento, meu parceiro. Que é jogar o futebol Muriciense. Anos e anos de tradição nos confrontos aqui na cidade. Com participação dele em todos os campeonatos. E o nosso amigo Nilson está chegando pelas beiradas. Chega pouco, mas chega e se apresenta muito bem. Obrigado, meu amigo Nilson e companhia. Falou, meu parceiro. É o Nilson. O Nilson é talentoso. E aí os torcedores aqui da grande equipe do Grêmio, eu acho. E aí, meu parceiro. Boa tarde. Para você, qual é a expectativa de assistir a grande final do torneio de futebol? Boa tarde. A expectativa é muito alta, né? É um torneio bacana. E é isso aí, pai. Isso aqui faz parte da grande equipe do Muricy Sub-20, né? O homem tem bagagem, conhecimento de sobra. Já, com certeza, já assumiu aí, já subiu para o elenco principal do Muricy, com certeza. É o que eu aguardo aí. Todo mundo espera, né? A categoria de base é a grande equipe do Muricy, dando a oportunidade necessária para os meninos talentosos da base do Muricy. Tudo certo, vamos, meu parceiro. Um abraço. E ali, meu parceiro Paulinho, o carreteiro de origem. Botar para descer aí no asfalto das BR do nosso Brasil, viu? Paulinho e companhia, o carreteiro do ano, o carreteiro de origem. E aqui, meu patrãozinho, é a grande final, viu? Todo mundo pode aguardar. A grande final ficou aí, uma final abençoada, com a grande equipe do Grêmio Futebol Clube aqui de Muricy, versus a grande equipe do Cinto Velho Futebol Clube. E aqui, os talentosos do Grêmio aqui. Ô, meu parceirinho, boa tarde, meu amigão. Pode dar uma entrevista aí, por gentileza? Vou entrevistar agora, meu parceiro torcedor muriciense da Zona da Mata. Um atleta que faz parte da poderosa equipe do Grêmio. Boa tarde para você. Qual a expectativa de fazer essa tão aguardada final? A expectativa é grande. Primeiro ano aqui em Muricy. Já logo na final. Verdade. Prestigiar o torneio. Está todo mundo parabéns daquela organização, pelo evento. E que não pare, né? Que continue todos os campeonatos, todo torneio, dia dos pais, dia das mães. Todo mundo para desenvolver o esporte, né? É isso aí, meu parceiro. É, você pensa igual a ele. E você está de parabéns. Boa sorte, você e todo o elenco, viu? Aonde vence aquele melhor. Vamos embora, meu patrão, daqui a pouco. E agora vou entrevistar de momento. Pode ter certeza, torcedor, quem não conhece, o nosso amigo Rambo. Da cidade de Muricy, com passagem e bagagem para o grande clube alagoano. E pela grande equipe do Muricy. Boa tarde, Rambo. Para você, qual a expectativa de fazer hoje, em pleno domingão, dia 7 de janeiro. É a final desse grande torneio de futebol 2024. Boa tarde, né, Rambo. Boa tarde. É bom, né, ir para a final. Agora que vence o melhor. Positivo, Rambo. Vamos lá, vamos lá para o jogo. Boa sorte para você e todo o elenco, viu? Aquele que erra menos pode ter certeza, né, Nilson? Vai sair vitorioso. Para você, Nilson, a sua expectativa é de boa, de bom tamanho. Qual a expectativa para esse confronto? Rapaz, é que o time da gente, desde o primeiro jogo, a gente tem uma possibilidade de ir trabalhando a bola fácil, pertinho e tal. E o foco da gente é ser campeão, né? Positivo, Nilson. E a gente sempre trabalha para isso, né? E trabalharam muito bem. Trabalharam muito bem do início do torneio até o período da tarde. E com honra e mérito, chegou a grande final, né, Nilson? E vão enfrentar uma equipe, por sinal, de grande conhecimento também. Não é fácil. Uma equipe boa, a equipe do Sítio Velho é uma equipe boa, a gente não sabe jogar, bater na bola diferente. Mas a gente tem uma qualidade melhor, né? É verdade. E ganha o melhor, vence o melhor, né? Falou, meu amigo Nilson, isso aqui tem conhecimento demais no futebol alagoano, meu patrão. Isso aqui é tradição de mais tradição, viu?